Está chegando o grande dia, a festa de Pentecostes E o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido Tem um convite muito especial para você e toda a sua família Antes de Cristo, Pentecostes era a festa Da colheta e da entrega dos dez mandamentos de Deus a Moisés Depois da Páscoa de Cristo, celebramos Pentecostes Como o dia do nascimento da igreja Quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos E eles saíram pregando o Evangelho Foi aí que nascemos como igreja missionária Uma igreja em saída Por isso, convido você para celebrar Pentecostes No domingo, dia 20 Será no Parque 13 de Maio, no centro do Recife A partir de uma da tarde Com louvor e adoração ao Santíssimo Eu terei a honra de presidir a missa às quatro horas da tarde Concelebrada por todo o clero arquidiocesano Compre sua camisa Compareça com a sua alegria E viva a imensa graça de ser cristão católico Até lá, se Deus quiser Você e sua família não podem ficar de fora desta Venha celebrar o dia de Pentecostes conosco Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma